Música E aí galera do Temo Autores, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, não se esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho para receber todo o conteúdo e toda a notificação do YouTube curta, compartilhe o vídeo para ajudar o canal a continuar com todas essas parcerias continuar com esses vídeos que a gente está postando para vocês Galera, estamos hoje de novo na Campineus, maior revendedor oficial Pirelli do Brasil com mais de 120 lojas em 16 estados A gente está hoje em Campinas, uma loja sensacional Galera, lembrando que a gente vai dar continuidade aí no assunto, que é como utilizar o pneu como dar a manutenção no pneu, enfim, falar tudo sobre o pneu tudo que a gente tem dúvidas sobre pneu Galera, hoje não é diferente, a gente vai continuar falando um pouquinho de reposição de pneu como repor esse pneu e aonde repor Lembrando também galera, que a gente com a parceria que fizemos com a Campineus você entrando no site www.campineus.com.br e digitar o código que nós vamos passar durante o vídeo seria muito interessante pegar esse código e colocar lá, você tem desconto para compra de pneus no site beleza? Então fique ligado, aproveita a promoção que vai até dia 31 de dezembro somente Bom, e começando falando aí sobre reposição a primeira dica é, nunca troque somente um pneu do carro essa troca tem que sempre ser feita em pares por quê? Porque isso pode desestabilizar o seu carro você não vai conseguir ter a performance que ele oferece para você ou que mesmo o pneu oferece isso não é legal, então sempre troque em pares os pneus do carro e uma outra particularidade é o parcer da mesma marca também para você conseguir esse total equilíbrio do carro e para você conseguir também tirar essa performance geral do pneu beleza? Então sempre troca em par e sempre da mesma marca este par beleza? Aí surge uma pergunta se você trocar um par de pneus, se você trocar dois pneus do carro aonde colocar esse pneu? Há quem diz, e eu acredito que seja a maioria que esse par de pneu novo seja na frente e há quem diz que esse par de pneu tem que ser atrás então onde colocar? Na frente ou atrás do par novo? Nós da DT Motors, com parceria com a Campineus estamos aqui para esclarecer esse mito que ficou muito conhecido aí, principalmente na internet, galera galera, vamos focar o problema aí na chuva, tá? Isso acontece tanto no seco quanto na chuva mas o mais grave é na chuva em testes feitos em pista e quem anda em pista sabe disso é muito mais fácil, galera, corrigir um carro saindo de frente do que um carro saindo de traseira o correto então é colocar o pneu novo na traseira por que isso? A traseira do carro, galera, é muito mais leve que a dianteira e a traseira também não avisa quando ela está saindo ou você está perdendo a traseira a dianteira você tem uma noção e você consegue sentir muito mais que você está perdendo a dianteira a traseira quando ela sai, ela sai de uma vez e quando a traseira sai, 100% das vezes você roda o carro a não ser que você tenha muita habilidade para segurar este carro o que eu acredito que você não consiga pensar se de repente for numa pista, né? então a traseira quando sai, sai de uma vez e você não consegue controlar mais causando aí um acidente, perigo de capotagem, enfim diferente da dianteira, galera, que você sente na mão quando ela está saindo você percebe que você perdeu o controle fica leve a direção, enfim você sabe que a frente, você está perdendo a frente e ela está saindo isso então exatamente por você sentir que a frente está saindo é muito mais fácil de controlar então quando você consegue que você perdeu esse controle no volante se você tirar o pé do acelerador a frente começa a voltar a grosso modo é isso, beleza, galera? então o fato de você sentir, né? diferente da traseira que você não ela não te avisa que está saindo a frente te avisa então é muito mais fácil o controle quando o carro sai de dianteira então só recapitulando quando você coloca esses pneus novos na dianteira é óbvio que a sensação de conforto e a sensação de controle é muito maior porque o pneu está mais novo então você sente que o carro parece estar mais estável quando o pneu dianteiro está novo, né? aí você entra num mito que se você pensar que o pneu dianteiro gasta mais geralmente a galera já põe no dianteiro justamente por isso para tentar equilibrar com o traseiro mas não é o correto e com os pneus usados na traseira então você perde o controle muito mais fácil do carro portanto então, galera pneus novos é no eixo traseiro e pneus usados no eixo dianteiro uma dica super importante é que independente da tração do carro tanto ela dianteira quanto traseira o pneu novo é sempre no eixo traseiro beleza, galera? fica a dica curta aí o vídeo se vocês curtiram deixe suas sugestões não esqueça de pegar o código que a gente passou ao longo do vídeo colocar no site www.campneus.com.br e ter um desconto especial para quem é inscrito para quem está assistindo esse vídeo na compra de pneu da internet e quando você compra o pneu na internet no site da Campneus você escolhe a loja mais próxima você vai retirar este pneu na loja mais próxima e o pessoal da Campneus já monta esse pneu para você então o valor do site já é o pneu montado na roda para você beleza? aí a cobrança seria de alinhamento e balanceamento que você faça na Campneus beleza? é isso aí galera muito obrigado curta o vídeo compartilha se inscreve no canal para quem não se inscreveu ainda e é isso aí galera muito obrigado não esqueça de passar na Campneus entrar no site para dar uma olhadinha em todos os pneus P1 P7 P0 Nexen todos os modelos tem no site todos os modelos tem o desconto da parceria de T-Motors com a Campneus beleza galera? muito obrigado valeu fui Tchau 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 Tchau